Os oito leitos semi-intensivos, especificamente para a ala Covid da Unidade de Pronto Atendimento de Ipatinga, recentemente inaugurados, possuem monitores, respiradores e bombas de infusão. E somam-se a outros 30 leitos de UTI existentes no Hospital Municipal Eliane Martins. Na prática a gente já tinha a prestação de serviço, porém a gente precisava habilitá-los para poder colocá-los na regulação do SUSFAR, na regulação estadual, na regulação dos pacientes de forma geral. Isso foi feito com leitos equipados, com condição de sustentar pacientes, claro que mediante sempre conduta médica. É mais uma situação que agrega a rede e que faz parte do todo. Tanto a UPA, quanto a GAMEM, quanto o nosso prestador, nós temos como uma rede e a gente precisa ir fortalecendo essa rede na medida do necessário e do possível. Segundo a Prefeitura, com a ampliação dos novos leitos, será garantida uma maior eficiência no sistema de saúde do município, além da possibilidade de redução de óbitos em decorrência da doença. Estamos trabalhando nessa linha e a expectativa é que na próxima semana a gente possa ampliar mais 10 leitos de UTI, nesse caso, dentro do nosso hospital municipal. O secretário ainda afirma que a situação da Covid no município é considerada estável. Mas, como todo o Brasil e como o Estado, nós seguimos em sentido de alerta. Não podemos baixar a guarda, porque dessa forma a onda roxa vai bater na porta novamente. Então nós precisamos todos, nesse momento de estabilidade, dar as mãos para poder continuar enfrentando, vacinando, tendo leitos. Ele também reforça o pedido à população para evitar aglomerações e fazer uso das medidas sanitárias. O vírus sendo transmitido, isso a nível de Brasil continua. Então todas as medidas de retaguarda, todas as medidas assistenciais são muito importantes. Tem que ser feitas, mas a principal delas é que cada um cumpre o seu papel, nesse momento, cumprindo as restrições sanitárias, que são simples. Não tem nada fora, não tem nenhuma roda sendo inventada. É a máscara, é a distância, é a higienização das mãos, é evitar aglomerações. Então nós precisamos seguir nessa linha, todos juntos.